Ampliar a área irrigada de produção no país e aumentar a produtividade e a competitividade do agronegócio. Esses são alguns dos objetivos da Política Nacional de Irrigação. E quem quiser contribuir para a implantação dessa política pode enviar contribuições até o fim de setembro. A política pretende criar instrumentos para reduzir os riscos da produção relacionados com o clima, especialmente em regiões onde chove pouco, além de estimular a concessão de crédito para a compra de equipamentos para irrigação e que façam uso eficiente da água e capacitar agricultores e cooperativas. De acordo com o levantamento realizado em 2010 pela Agência Nacional de Águas, a ANA, 5,8 milhões de hectares são irrigados no país, uma área equivalente à do estado da Paraíba. Vamos falar que é irrigação como tecnologia, uma tecnologia extremamente moderna, que ela visa ampliar a questão da produção de alimentos com uma qualidade acima da média e hoje você pode dizer até com a diminuição da área de plantio, porque a irrigação permite isso já que você pode ter às vezes 4 ou 5 culturas colheitas no ano. Para discutir essa regulamentação da Política Nacional de Irrigação, o Ministério da Integração Nacional está recebendo sugestões de setores da sociedade. Os interessados em enviar sugestões sobre a Política Nacional de Irrigação têm até o final do mês de setembro. As contribuições devem ser encaminhadas para o e-mail regulamenta.irriga.integração.gov.br. A contribuição da sociedade nesse momento é fundamental. Por quê? Porque enriquece o nosso trabalho, ela pode trazer elementos que talvez a gente não esteja abordando em um primeiro momento, mas com essa contribuição a gente passa a ver essa questão e a sociedade participando dá também uma transparência maior no nosso trabalho. Então, lembrando mais uma vez, as sugestões podem ser enviadas para o e-mail regulamenta.irriga.integração.gov.br.